Fala pessoas, Kiko Souza aqui no canal do Distrito Racing. Hoje a gente veio de praxe, que é o cultural do Distrito Racing, e conhecer pistas novas. Nós viemos aqui em Unaí e conheci Branquinho Racing Park. É uma estrutura fenomenal que foi criada aqui em Unaí, a 130 km mais ou menos de Brasília, uma pista muito bem estruturada para comportar a categoria de kart, em dó, seja campeonato, enfim. Só que nós temos uma modalidade forte que cresce lá no Distrito Racing e no Distrito Federal, que é o Hotlap. E nós viemos aqui conhecer essa pista, assim como nós fomos em Potenza e estamos produzindo eventos lá, aqui a gente também veio marcar a nossa presença. Então hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouco da estrutura do Branquinho Racing Park aqui em Unaí, a gente vai dar umas voltas nas diversas opções de traçado que eles têm aqui e a gente vai configurar uma pista bacana pra gente vir fazer o nosso famoso Hotlap. Então se liga aí. Eu trouxe o famoso e lento Usain Bolt, é um Civic LX de incríveis 115 cavalos com 340 mil quilômetros rodados, mas isso aqui é muito bom pra exemplificar, porque qualquer carro pode se divertir nesse tipo de categoria. Beleza? Então aumenta o volume aí, pega a carona que eu vou tentar ir narrando a pista pra vocês e a gente vai mostrando pra vocês, vocês traçados, as várias opções de traçado que o Branquinho Racing Park tem. Se liga aí nos takes também externo que o MV tá produzindo. Cara, a estrutura, box, lanchonete, torre de controle, fenomenal, fenomenal. Vocês vão gostar pra caramba. Já prega o dedo no like aí, chama mãe, piquito papagaio pra assistir o vídeo e a volta rápida. E não esquece de se inscrever, viu? Pelo amor de Deus, não esquece. Olá, pessoal. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Turma, Branquinho Race Park, essa aqui é a pista de kart, localizada em Unaí, fica bem próximo de Brasília. O asfalto da estrada de Brasília para cá, zero problema, zero buracos, você rapidamente chega aqui e vale muito a pena você sair de Brasília para vir para cá e curtir um dia aqui de kart ou de hot lap, enfim, de qualquer evento que seja aqui. Vale a pena. E essa aqui vai ser mais uma pista em que o Distrito Racing vai trabalhar os seus eventos aí, fica ligado na nossa agenda e vem acelerar com a gente, viu? Distrito Racing realizando sonhos. Vem pra cá.